Olá, ninhos e ninhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Olá, meninos e meninas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Tudo bem com vocês? Que tal? Muy bien, muy bien, bien, regular, mal, fatal. Então, galerinha, vamos começar mais uma aula de espanhol. E qual conteúdo vamos estudar hoje? Gostos e preferências da língua espanhola. Então, galerinha, essa é uma questão, né? Acho que vocês já devem ter sido questionados sobre isso, sobre seus gostos, preferências, né? Isso na língua portuguesa. Isso faz muito parte da identidade nossa, do nosso eu mesmo, do que gostamos de fazer, do que não gostamos, do que gostamos de comer, né? Nossas preferências. Nós somos sujeitos únicos, temos nossas particularidades, nem todos os gostos são iguais, né? E tão poucas preferências. Isso se diverge muito das pessoas para a outra, né? Mas e aí, como eu faço para expressar essas manifestações na língua espanhola? Vamos ver na aula de hoje? Vamos lá, galerinha. Então, o principal verbo que eu uso na língua espanhola para expressar isso é o verbo gostar. Ah, professor, mas isso é igual do português, que no português eu também uso o verbo gostar. Tá, mas o uso se dá de uma maneira diferente, pessoal. Por quê? No português eu digo assim, Ah, eu gosto de sair com meus amigos, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de comer hambúrguer, ou seja, você usa o verbo gostar, conjugado no presente do indicativo, ou do passado, que você gostava e hoje não gosta mais, enfim. Mas ele é conjugado sozinho o verbo, tá? No espanhol, não, porque ele vai acompanhado, tá? Eu não uso o verbo gostar sozinho na língua espanhola. Ele vai acompanhado de um pronome, tá? Um pronome esse, que no português eu chamaria de pronome pessoal do caso oblíquio, que é aquele que se refere a uma das pessoas do pronome pessoal, né? Só que hoje é uma maneira diferente, ele vai acompanhado do verbo ali para justamente se referir a uma pessoa do pronome pessoal. E no espanhol, esses verbos também existem, né? E o verbo gostar é o verbo que necessita desse acompanhamento, tá? Então, quando eu se refiro a mim, para me dizer que eu gosto, eu digo o quê? Me gusta. Porque o gustar é o verbo gostar, no presente do indicativo, e o me, né, é o pronome pessoal, do caso oblíquio, que se refere a mim, o eu, né? A mim, me gusta. Então, ali um exemplo. Me gusta salir com mis amigos em los fines de semana, né? No português seria, eu gosto de sair com os meus amigos nos fines de semana, tá? Ah, professor, é só isso? Não, não é só isso. Ainda existe outro detalhezinho aqui, né, na questão do verbo gostar, que é a questão da conjugação do tempo verbal. Uma hora ele aparece gusta, olha ali um exemplo, né? E outra hora ele aparece gustão, com Nzinho no final. Professor, e quando é que eu uso gusta e quando é que eu uso gustão? É simples, pessoal. Para você fazer esse uso adequado, você tem que entender, né, um pouco de substantivos. Vamos relembrar substantivos, você deve ter estudado aí, né, no decorrer do ciclo de alfabetização. Substantivo é aquela classe gramaticalzinha que nomeia os seres, né? As pessoas, aí os fenômenos, enfim, dá nome às coisas, tá? Então, eu uso esse verbo de acordo com o substantivo. Mas como assim, professor? É simples, se o substantivo estiver no singular, ou seja, né, eu estiver falando apenas de uma coisa ou um objeto, né, a numeração um, digamos assim, eu uso gusta. Se ele estiver no plural, que, né, plural é quando é mais de um, tá? Só para relembrar aqui, sacola singular, sacolas plural, porque é mais de um. Então, assim, se ele acompanhar um substantivo no plural, aí eu uso gustam. Então, vamos firmar aqui, gusta para substantivo singular. Gustam para substantivo plural. Pegou, né, galerinha? Tá, professor, e os pronomes que vêm acompanhados do gusta? Aí, como eu tinha dito anteriormente, ele se refere à pessoa, né, ao pronome pessoal. Então, assim, se eu estou falando de mim, ó, a mim, eu uso me, né? Se eu estou falando a segunda pessoa, tu, eu uso te, né? E já vimos até isso anteriormente, existe a questão formal, informal, o tu, eu uso por informal. Então, eu digo a ti, te, gusta. Se eu estou falando de ele, ela, né, ou os te, eu uso le. Se eu estou se referindo, né, à primeira pessoa do plural, que é nós, em espanhol nos outros, eu digo nos. Se eu estou se referindo à vós, né, eu utilizo os. E se eu estou se referindo à terceira pessoa ali do plural, eles, elas, né, e vocês, que em espanhol é eles, elas e ustedes, eu uso les, tá, pessoal? Então, não confundam o pronome pessoal com o substantivo. Porque, lembrando, o pronome pessoal se refere à pessoa. O verbo gustar, ele modifica de acordo com o substantivo, tá? Para não confundir, porque às vezes o que acontece? O substantivo está no singular, mas o pronome se refere a nós, né? Aí o aluno, ele acaba confundindo, ele coloca nos gustam, sendo que não tem nada a ver. Porque o gustar, ele modifica de acordo com o substantivo, né? E o pronome que vem acompanhado, o gusta, modifica de acordo com a pessoa. Vamos lá? Olha lá, ó, a mim me gusta el chocolate. A mim me gustam los chocolates, né? Como vimos no exemplo, chocolate em cima está no singular, por isso gusta. E chocolate embaixo está no plural, los chocolates, por isso disse gustam. Então, como eu havia dito anteriormente, essa questão do singular, do plural, vamos seguir adiante. E para perguntar sobre os gostos e preferências. Professor, eu vi no slide anterior que eu respondo, né? A mim me gusta, né? Para afirmativo. E se for para negativo, a mim não me gusta, tá? É bem simples, é só colocar o não. Que nem no português, né? Eu digo, eu não gosto. Ou eu gosto, ou eu não gosto. No espanhol, quase que a mesma coisa, né? Só vem a diferença ali do pronomezinho. Me gusta, não me gusta, tá? E para perguntar, professor? Simples. Vamos lá, ó. Eu faço a mesma pergunta, né? Te gusta el tango? Ou seja, o gustar também acompanha o pronome para a pergunta, tá, pessoal? Ou seja, para responder ou para perguntar, o verbo gustar é acompanhado do pronome. Então, está ali no exemplo, ó. Te gusta el tango? Pois não. Não me gusta muito. Ou seja, não. Eu não gosto muito, né? Do tango. Que é uma dança bem típica aí da Argentina. Que tipo de música te gusta mais? A mim me gusta, ela é música clássica, né? Então, olha só, né? Me gusta. Ou não me gusta. Meu afirmativo negativo. Que depor, o TT gosta mais? Me gusta é balancesto. Ou seja, de qual esporte você gosta mais? Ah, eu gosto do basquete, né? Balancesto em espanhol, basquete. Qual é a tua comida favorita, preferida? Ah, me gusta la paella. Ou seja, qual é a tua comida favorita, preferida? Ah, é a paella. Paella, relembrando, né? Um dos pratos bem típicos aí da Espanha. Aquele arroz feito com fruta do mar, camarão. Uma delícia. Vocês têm que provar depois isso aí, hein? Muito gostoso. Muito esquecido, não? Muito gostoso. Contrastar gustos, né? Ou seja, como é que eu faço pra concordar e pra afirmar, né? Pegando embala aí na preferência ou no gosto da galera. É sempre aqui, ó. Exemplo ali. Me encanta me arrar. E a ti? Ou seja, eu gosto de viajar. E tu? Ah, não me gusta. Ou me gusta também, né? Eu uso a mim também. A mim não. Ou seja, eu tô respondendo, né? Pegando embala com o outro. A mim encanta me arrar. A mim também. Ou seja, a mim me encanta. A mim também. Então, esse a mim também é pra dar um contraste ali, né? Pra afirmar ou pra negar. No segundo caso, a mim não. A mim não, né? E também temos outro caso ali, ó. Não me gusta de futebol. E a ti? Ou seja, eu não gosto de futebol. E tu? A mim tampouco. Ou seja, eu também não gosto de futebol. Aí o outro diz. A mim sim. A mim me gusta futebol, né? Então, a mim sim. É também, né? Pra contrastar gosto. Então, é isso aí, galerinha. Professor. E pra aplicar isso aí. Vamos ver agora? Vamos. Vamos ver alguns exemplos práticos aqui nessa atividadezinha. pra nós fazermos uso desse verbo gustar, tá? Então, o primeiro caso ali, ó. A miirra no... Tem que colocar ali, tá? Los tomates. A miirra, olha lá. Observe que a miirra é quem? É ela, né? Então, a pessoa que se refere a ela, pra colocar no gusto, é o ler. Los tomates está no singular ou no plural? Está no plural. Então, é gustam. Tem um riozinho aí, tá, galera? Não é gusto. É gustam. Com N no final. Não tá ali no slide. Mas o certo é gustam. Por quê? Porque los tomates está no plural. E substantivo no plural exige o quê? Verbo no plural, né? Isso aí vocês vão até estudar na frente. Faz parte de concordância nominal, concordância verbal, né? O que é que se diz a concordância? Que os termos da oração têm que concordar entre si. Em gênero, em número, em grau, né? Então, se o substantivo está no plural, o verbo tem que estar no plural, né? Então, isso é concordância verbal. Então, ali, gustam, tá, galera? Não é gustam, não é gustam. A los bebés, né? Los ocitos de pelúcia. Ou seja, los bebés são eles, né? Por isso que é les. E los ocitos de pelúcia, que são os ursinhos de pelúcia, está no plural. Por isso que é gustam, tá? Três ali. A ellos, rugar al partiz. Né? Gosta de brincar de patins, né? Aquele brinquedinho que tem as rodinhas ali, um calçado com as rodinhas. Então, a ellos les, porque são eles, terceira pessoa do plural. Gusta, né? Rugar al partiz. Ah, professor, eu achei que aquele patins ali estivesse no plural. Não, é porque o nome dele mesmo, tá? Termina com S. Não é toda palavra que termina em S que está no plural, né? Tem essa, quando você está aprendendo sobre singular, plural, tem aquela questão, ah, coloca o S e vira plural. Mas, não, tem palavras que elas são escritas com essa no final. Outra questão ali, ó. Depois do gustar, tem outro verbo, ó. E quando esse verbo está no infinitivo, o que é que é o infinitivo? Aquele verbozinho que termina em A-R, R e R, né? Quando ele está assim no infinitivo, ele também se usa o gustar, tá? Exemplo 4 ali, ó. A ti no los videojuegos. Que são los videojuegos? Os videogames, né? Videojuegos no plural. Então, eu uso o verbo no plural. Te, né? Porque a ti é a segunda pessoa. Te gustan, né? 5. A los gatos beber leche. A los gatos são eles, les gusta, né? Beber leche, singular. Verbo no infinitivo beber, ali, terminado em R. Então, é o verbo gustar. 6. A él, el coche de papá. Ou seja, a él, né? Pronomo pessoal. Le gusta. O carro do seu pai, né? Ah, ele gosta do carro do seu pai. 7. A quien los girasoles, né? Então, olha assim. A quien le gusta? Uma pergunta, uma pergunta. Los girasoles, os girasoles no plural. O verbo gustar no plural, tá? A nosotros, no, eles, tres. Ou seja, a nós, não, né? Nós não gostamos de estrés. 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 Gostar. Acompanho o substantivo singular. Nosotros, né? Primeira pessoa do plural, no pronome pessoal. Por isso que é nos. No eb, 9. Al tico bucear e nadar en el mar. Ou seja, al tico, né? Que é ele, le gusta bucear e nadar en el mar. Tá pessoal? Ou seja, ele gosta de mergulhar e nadar. E a Francisco le gusta el pescado y la carne. Então, pescado aí também no singular. Então, é isso aí, galerinha. Encerramos aqui, né? Mais uma aula. Não esqueça de acessar o portal Eduquem. E adeus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.